O outro inquérito que foi a pedido da PGR, é óbvio que também ele é inconstitucional, ele é ilegal. Atos antidemocráticos. Que atos são antidemocráticos? Eu gostaria de saber que atos são antidemocráticos. Atos pró-governo, atos em defesa do presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que existem cidadãos de forma isolada que podem fazer críticas até mesmo ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Alcolumbre, aos 11 ministros do STF. E isso não é inconstitucional. Eles têm críticas a pessoas que estão nesses cargos, que estão nessas instituições. Se há aqueles que fazem pedidos absurdos, como a I-5, intervenção militar, que punam-se esses que estão fazendo esses tipos de pedidos absurdos. Mas querer manchar toda uma manifestação que é em apoio ao governo, isso é um absurdo. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Atos antidemocráticos numa ova. E mais, nós temos questionamento sim, porque estão ferindo prerrogativas dos deputados. Nem na época do Mensalão houve perseguições como essas que estão havendo, de fazer buscas e apreensões de deputados, violação, quebra de sigilo bancário de deputados, por conta de atos, atos para o governo. Isso é um absurdo o que está acontecendo. E ontem mesmo, anteontem, eu fiz aqui um pronunciamento que isso não ficaria dessa forma. Não. Existe um ditado de Rui Barbosa que fala que a pior ditadura é do judiciário, porque não se tem a quem recorrer. Mas esse ditado, ele não pode nos deixar nos abater. Não pode. Porque a Constituição, seu artigo primeiro, parágrafo único, não estabelece que o poder emana do STF nem de Alexandre de Moraes, e sim do povo. Nós temos que recorrer sim. E eu disse que faríamos recursos até as cortes internacionais para saberem os absurdos que estão acontecendo no Brasil. Faríamos esses tipos de recursos para que soubessem a ditadura do judiciário que está acontecendo no nosso país. E, graças a Deus, cidadãos, autoridades, já estão se rebelando contra esse autoritarismo, se totalitarismo, por parte daqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Ontem fui surpreendido por esse pedido, uma medida cautelar, uma petição de medida cautelar, da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, MP, Pró-Sociedade. Pessoas ligadas ao Ministério Público que falam sobre as arbitrariedades do STF no Brasil. E pedindo, com medida cautelar, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos que cessem esses abusos. Esses que torcem para que esses inquéritos prosperem, para poder estar prejudicando seus adversários políticos, esquecem que hoje somos nós, hoje são deputados que são adversários de vocês, de vossas excelências, mas amanhã poderão ser vocês. A hipertrofia de competências jurídicas do STF não pode chegar a esse ponto. Tem que ter um fim. Tem que ter um fim. Os nossos poderes, a Constituição reza sim, que eles são harmônicos e independentes. O STF não pode ser maior do que o Executivo, nem do que o Legislativo. Os abusos que estão cometendo contra a Câmara, contra o Senado, porque até mesmo um senador está sendo investigado com quebra de sigilo, devem cessar. E também contra o povo brasileiro. Eu gostaria de aplaudir aqui e saudar, agradecer a essa associação, MP, Pró-Sociedade, por essa manifestação, por esse pedido para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos possa intervir nesse momento no Brasil, porque não é possível mais sustentar tanto totalitarismo e arbitrariedade por parte do STF, o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição honrosa, mas que tem 11 ministros que agora estão envergonhando a nação. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, usando a minha imunidade parlamentar, que me garante a Constituição. Peço aqui que possamos fazer mais coro ainda, fazer com que outras cortes internacionais saibam desses abusos, Tribunal Penal Internacional, para que cesse tudo isso. Atos antidemocráticos ocorrem no Brasil, e é por parte do Supremo Tribunal Federal. Aliás, pelos 11 ministros que lá estão, e que não tiveram nenhum voto do povo brasileiro. Obrigado.